Coloca o capacete que lá vem pedrada, vai! Eu não ensino, eu tava em casa, pensando em você Com o som de balada que você ouviu, era só a PV Acredita que eu morri, baby você mudou Ainda não viaja que eu tava na cachorrada, você tá muito emocionada, de ver o que eu vou ir Batido, tava na porta, ri, difícil que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, pua, pua, eu tenho vida, pua, eu tenho fato, pua, pua Eu tenho vida, forte, eu tava na porta, ri, perder, você tá muito dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho foto, pua, pua, eu tenho, eu tenho v esté, eu tenho forte, pua, pua Eu tenho vida Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Atriz da que eu mudei, baby, por você mudei Quando eu não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que reboei Partindo, papada, minha porta ri Que diz que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredite Cê tem o pó, pá, pá, eu nem ouvir Eu nem ouvir, pá, 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 eu nem ouvir Eu não viaja que eu mudei, eu não viaja Que diz que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredite Eu nem ouvir, pá, pá, eu nem ouvir Cê tem o ví, cê tem o ví Eu nem ouvir, pá, pá, eu nem ouvir Chama, vai Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes Meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma mulher Era só terminar Antes de ir pra ir Era só terminar Que eu deixava assim Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca Que te obriga a beijar E eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Se enverra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de ir pra ir Era só terminar Que eu deixava assim Me oi, vou ver que tá Tá tudo bem, eu me sentar Me fala logo que eu tô indo me buscar Se arruma aí Eu tô perdi dez minutos Eu tô chegando aí Eu tô perdi dez minutos Eu tô chegando aí A gente vai dar uma beijada Hoje é barra, vai ser desfaneu No paredão já tá só Tendo se abater E hoje a disputa é quem Que tá bem do primeiro Eu tô perdi dez minutos 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 Tá tudo bem, vou descontar-me Fala logo que eu tô lindo de buscaça Aí, fica certinho, dez minutos, hoje vamos aí A jubi vai pra padejada Hoje é barra, vai ser desmanteloso O paredão já tá jogando, vai bater E hoje a disputa é quem fica dentro do meu Volta pra padejada Hoje é barra, vai ser desmanteloso O paredão já tá jogando, vai bater E hoje a disputa é quem fica dentro do meu Volta pra padejada Hoje é barra, vai ser desmanteloso O paredão já tá jogando, vai bater E hoje a disputa é quem fica dentro do meu O original Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar, parece que eu irei te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Você que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto ocupado? Eu tô pensando em você Eu tô falando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto ocupado? Hoje é da curta o fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é oculta a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém, te farei crença Disputar ego pra que que você vença Baby, aprendi com você, não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar, fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta que uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Eu sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia um hotel Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia um hotel Carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Oh, Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Deus não tem direito de porra nenhuma Oh, se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Deus não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Mari Fernandes Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba, chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba, chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacado, sentadinho e rebolado, deve ser papapá Ela só quer sacado, sentadinho e rebolado, vai ser papapá Ela só quer sacado, sentadinho e rebolado, vai ser papapá Ela só quer sacado, sentadinho e rebolado, vai ser papapá Para essa malvada Sem fé de pijama Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar um braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer essa gatão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer essa gatão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer essa gatão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Para essa malvada Nossa, o que é sucadão, cê tá aqui é rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! É uma ligação e eu estrago a minha vida Célula tocando, é ou eu me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se seu beijo é mais gostoso do planeta até Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão, ou sou eu quem vou pra errar Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão, ou sou eu quem vou pra errar Antes de você buscar, sua roupa já vai tá crescendo Mário Fernandes Célula tocando, é ou eu me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se seu beijo é mais gostoso do planeta até Se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão, ou sou eu quem vou pra errar Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão, ou sou eu quem vou pra errar Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chão, ou sou eu quem vou pra errar Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que choro ou sou eu que vou caer Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo E assim temos mais uma recaída pra contar É pra lascar o coração Vem, vem, mineirão! Vão te falar que você tá nova, que você é brunda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vão te falar que é melhor fácil, eu vou ter tudo menos saudade E terminar foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Não beija com atenção nessa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém a rir Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rir Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Não beija com atenção nessa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rir Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Contra o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Contra o desejo, não cai na filha das amigas Quem gosta ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Chegou na minha cama como a rádio bandido Mandou a ideia cuidar do nosso apaixona Falou que era treinada, só se for vir uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona cedo Ainda fico apaixonado Ela chandou na porta, a porta, a porta Tadinha saliente Chandou na porta, a porta, a porta Tadinha saliente Botei de ladinho, botei a pedra na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chandou na porta, a porta, a porta Tadinha saliente Chandou na porta, a porta, a porta Tadinha saliente Botei de ladinho, botei a pedra na frente Que botada louca, que botada de pé Ela paga de malvadona Agora tá querendo replay Tô entendendo nada Chegou na minha cama Com a rádio bandidão Tô a ideia Cuidado, não se apaixona Qual o que era treinada Só se fofinha uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada Tadinha saliente A malvadona Sempre Mas ainda fico apaixonada Ela chandou na porta, a porta A portadinha saliente Chandou na porta, a porta A portadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Agora chamando a porta, a porta, a botadinha saliente Sonando a porta, a porta, a botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Oh, Jerry, oh, DJ Danielson É pra tocar no paredão O erro me mata, o DJ Guga E o Felipe Amorim Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira E não me importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, que é pouco tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Valente, DJ Guga Valente, Felipe Amorim E não me importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, que é pouco tempo O tempo é caro E não me importa o que os outros dizem Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Balança, balança Entração, entração Entração, entração Entração até no planeta O erro me mata Meu DJ volta E o Felipe Amorim Essa menina é puro Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Puta batida e do nada ela vira, dançarina Coitão pra ser Coitão pra ser Coitão pra ser Essa menina é um puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enloquecendo Essa menina é um puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enloquecendo No bailo, ela gosta de bailar No bailo, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Puta batida e do nada ela vira, dançarina Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Eu vou provocar, não descer, vou enxergar Eu vou provocar, não descer, vou enxergar Coitão pra sentar A mim me gusta Every time you look at me That way A mim me gusta All the dirty things you need Every day A mim me gusta En cada detalle que te hago E que me haces bien It's what I like Yeah, yeah, yeah It's just what I like A mim me gusta A mim me gusta A mim me gusta A mim me gusta Uh, 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 uh Yeah, yeah Yeah, yeah E aí 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 E aí